Pessoal, boa noite a todos. Hoje eu resolvi compartilhar uma situação que eu estou passando, eu e minha família estamos passando e que me levou a tomar algumas outras decisões. Infelizmente, eu estou acometido por uma doença articular degenerativa e essa semana eu fui submetido a um exame, mais exames e depois a junta médica da polícia militar, onde se constatou que o processo está bem mais acelerado do que o normal. Então, eu vou ter que me submeter a um tratamento radical, vou ter que colocar uma prótese que consiste em tirar uma boa parte do osso do fêmur, uma cabeça do fêmur e colocar uma prótese que encaixa na bacia. Isso é no quadro esquerdo e infelizmente foi detectado que o meu quadril direito também está começando o mesmo processo. Então, a minha meta agora é me fortalecer, fortalecer o máximo que eu puder, a musculatura, a mente também para passar por esses processos. Ao mesmo tempo, infelizmente, devido à sobrecarga desse problema do quadril, o meu ligamento do joelho direito rompeu. Então, eu estou com essa situação aí, com essas situações para administrar, tratar e o que me levou também a tomar uma outra decisão muito triste para mim, porque as coisas vão ter que acontecer nesse tempo, vai ser tudo com datas semelhantes. Eu decidi não participar de nenhum evento de cutelaria esse ano por conta desses impeditivos. eu estou com a locomoção muito difícil, ando com muita dificuldade. Não sou de me lamentar, quem nunca vai me ver encostado pelos cantos, nem chorando, nem reclamando, mas eu sinto dor quase 24 horas por dia, salvo quando eu estou medicado e andar para mim é muito difícil. Ao mesmo tempo, como todo brasileiro, tenho que trabalhar, tenho que cuidar da minha família, tenho que pagar as contas que não param de chegar, como todo mundo que trabalha honestamente é dessa forma e eu tenho que cuidar também da minha família, como todo dono de casa, pai de família que divide a vida com a esposa e filhos. E isso me levou a essa decisão por completa incapacidade, porque eu pretendo primeiro operar o joelho e vai ter um tempo de recuperação e depois fazer essa cirurgia radical que deveria ser feita só 60 anos, mas eu infelizmente não vou poder esperar. Se continuar com esse agravamento, eu vou parar de andar e eu não posso deixar chegar nesse ponto. Então é isso, eu deixo aqui, não é meu costume falar da minha vida pessoal, mas eu recebi convites para participar de eventos, as pessoas fazendo especulações e para mim, nesse momento, infelizmente eu decidi que não vai ser possível. É muito penoso para mim, esses deslocamentos têm sido muito penosos, eu praticamente só saio de casa para vir para a academia para me exercitar ou quando é alguma coisa realmente que eu não posso deixar de ir, mas as atividades corriqueiras do dia a dia, andar, sair de um carro, subir uma escada, são penosas para mim. Às vezes eu termino o dia, estou com muita dor e tenho que tomar tramal e é assim que tem sido. Então eu fui julgado incapaz pelo trabalho da polícia militar, provavelmente vou ser aposentado, não sei ainda como vai ser essa aposentadoria, provavelmente vou ter algum prejuízo financeiro, mas isso é outra batalha, isso é outra luta. No momento é tentar achar o tratamento através da polícia, essa prótese é uma prótese muito cara, eu não tenho no momento como marcar com isso, mas eu tenho certeza que vai, que isso vai se resolver, ok? Eu desejo aí as pessoas que vão comparecer aos eventos, vão nas feiras, continuem e nós vamos continuar aqui fazendo nossas facas, mostrando nosso trabalho, estou com muitos trabalhos bonitos em andamento, muita coisa nova que eu gostaria de poder exibir, mas infelizmente não vai ser possível, né? Então isso aí é o relato um pouco que a gente tem passado, mas não estou fazendo isso para obter, angariar piedade, pena, nada disso, a vida é assim mesmo, continua, tem muitas pessoas que estão com lutas muito piores do que a minha e eu já derrotei na minha vida lobos, leões e ursos, não vai ser esse gigante que vai me derrubar, ok? Abraço a todos e vamos em frente. E aliás, eu sou Luiz Carlos Serapião e estou com Bolsonaro.